Bom, irmãos, nesse momento nós teremos o jogral da juventude, um jogral de Natal feito pelos jovens mesmo, escrito por um dos jovens, apresentado neste momento. Era uma noite linda e azul, no céu via-se uma estrela de brilhante fulgor, vinha trazendo uma mensagem, anunciando o primeiro Natal, Natal divino, Natal de amor. Jesus nasceu, nascia em Belém o menino Deus, o Prometido, Deus que se fez homem e veio habitar entre nós, e havia paz na terra, porque ele era a paz, era o que cantaram os anjos, paz na terra, aos homens de boa vontade. Amém. 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 as mulheres, exemplo será pra sempre bendito é o fruto do seu ventre alcançou graça no Senhor ela disse em seu coração engrandece alma minha meu Deus e meu Salvador pois a graça e misericórdia são em geração em geração um anjo de Deus me disse não tem mais ex escolhida é que um favor foi concedido seu filho será vestido de glória e poder divino virá a salvação deste menino alcançou graça no Senhor ela disse em seu meu coração engrandece alma minha meu Deus e meu Salvador pois sua graça e misericórdia e misericórdia são de geração em geração engrandece 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 alma minha meu Deus e meu Salvador com sua graça com sua graça e misericórdia e misericórdia são em geração em geração grátis em geração E na suavidade daquela noite Maria agradecida sorria Sorria com imensa felicidade Que Deus bondoso é este Que confiou aos meus cuidados o menino Jesus Que permitiu que ele deixasse a perfeição do céu O serviço dos santos O convívio dos santos A glória do Pai Para participar da casa humilde de José e Maria Por que, Senhor? Pergunte a Deus e ele responderá Porque pecaram Pergunte ao teu próximo e dele ouviremos Por que pecamos? Todos sabemos Mas nesse dia veio paz na terra Os anjos cantaram Maria sorria Os magos trouxeram presentes E o mundo vivia o primeiro Natal Pergunte ao meu Senhor És minha força, és minha rocha, és meu escuro, minha cidadela. És meu socorro, minha segurança, és meu refúgio, minha fortaleza. És o meu amado, o Cordeiro Santo. Santo, Santo, Santo és Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo és Senhor Jesus. Os meus olhos estão em Ti. A minha alma deseja Te adorar. Em Tua presença sou como criança, procurando os Teus braços pra me entregar. Quero encostar-me em Teu peito, só para ouvir as batidas do Teu coração. E transbordando no Teu amor, declarar que Te amo, Senhor. Declarar que Te amo, Senhor. Tu és minha força, Tu és minha rocha, és meu escudo. Minha fortaleza, Tu és meu socorro, minha segurança. Minha confiança, Tu és meu socorro, minha cidadela. Tu és meu socorro, santo, 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 santo és Senhor Jesus. Só Tu és santo, Tu és santo. Santo é Os meus olhos estão em ti Todo o tempo A minha alma deseja te adorar Em tua presença sou como criança Procurando os teus braços Pra me entregar É encostar em teu peito Só para ouvir as batidas do teu coração E transbordando no teu amor Declarar que te amo Senhor Declarar que te amo Senhor Santo, santo, santo és Senhor Jesus Santo, tu és santo Sempre será Santo, santo, santo Tu és santo Santo és Senhor Jesus Santo, santo és Senhor Santo, santo, santo és Senhor Santo, santo, santo és Senhor Jesus Jesus Amém Amém Amém. E através do Cordeiro Santo, quase três mil natais vêm rolando, 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 cantando ao mundo sempre a mesma verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os sinos tocam, tocam, tocam incessantes, mas ninguém se detém ao se replicar. Jesus nasceu, padeceu, pelos nossos pecados, para dar ao homem condições de vida eterna, porque ele não quer nenhum que se perca. Ofereceu-se em sacrifício, para nos redimir e nos reconciliar com Deus. Amém. 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 Me levanto e me projço aos Teus pés Os Teus olhos me consomem Com Teu infinito amor Teu perdão me restaurou Pra o Teu louvor Santo Deus Santo Deus Tua glória enche a minha vida E transforma o meu viver Santo Deus 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 Os Teus olhos me consomem Com Teu infinito amor Teu perdão me restaurou Pra o Teu louvor Santo Deus 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 E até hoje foram dois mil e dez natais. O que fizemos com eles? O que estamos fazendo do Natal de Jesus? E ainda não há paz na terra. Não há paz na terra. O que fizemos do Natal de Jesus? O que fizemos com o príncipe da paz? O crucificamos. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio trazer paz ao coração. Mas o homem prefere a guerra. E todos os dias o príncipe da paz é crucificado. E a desobediência. Ambição e dureza dos corações. Ambição e dureza dos corações. Ambição e dureza dos corações. Tu és o príncipe da paz. Tu és o desejado das nações. Só Tu tens palavras de vida. esperança para os nossos corações. Ambição e dureza dos corações. Tu és o bem presente. Tu és auxílio nas tribulações. Só Tu tens o bálsamo de curar. O remédio para os nossos corações. Ambição e dureza dos 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 corações. Tu és socorro bem presente Tu és auxílio nas tribulações Só Tu tens o nosso amor de cura O remédio para os nossos corações Príncipe da paz Reina sobre nós Reina, reina Toma o teu lugar Príncipe da paz Reina sobre nós Reina, reina Toma o teu lugar E se estenda o teu governo E se aumente o teu domínio Que venha a paz sem fim Vem Jesus, vem Vem Jesus, vem Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Príncipe da paz Reina sobre nós Reina, reina Toma o teu lugar E se estenda o teu governo Principalmente o teu domínio E venha a paz em mim Vem Jesus, vem Vem Jesus, vem Vem Jesus O Príncipe da paz Vem Jesus, vem Vem Jesus O Príncipe da paz Vem Jesus, vem Vem Jesus O Príncipe da paz Vem Jesus, vem Vem Jesus O Príncipe da paz Os dias passam ligeiros e cansativos Os homens atropelam-se nas ruas As chaminés soltam rolos de fumaça E o cimento armado vai crescendo, crescendo Sufocando o homem Multiplicando as aflições Envolvendo o homem num rodemoinho perigoso Mas e o Natal de Jesus? O Natal de Jesus é uma festa popular Ele tem servido para lembrar Que o ano está chegando ao fim Que as lojas e ruas devem ser enfeitadas Que o almoço da família deve ser mais requintado Que todos devem se exercitar E esse é o Natal de hoje Que já foi o de ontem E que por certo será o de amanhã Mas e o Natal de Jesus? Aquele Natal de amor e perdão? Não Esse é o Natal dos homens Mas o Natal foi feito o Natal de Jesus? Esta é a pergunta que paira no ar O que estamos fazendo com a dávida do céu? Nós o temos levado conosco à rua? À faculdade, ao trabalho Jesus faz parte integrante da nossa vida Temos falado dele aos nossos amigos? Ele mora em nossos corações? Quando Cristo habitar em cada coração? Haverá paz na terra Os anjos cantarão aleluias O próximo será o nosso irmão O Senhor abençoará a terra E o Natal de Jesus Será uma realidade cristã E o mundo cantará uma nova canção Vamos nos colocar em pé então Para adorarmos ao Senhor Com este louvor Este louvor vem que está chegando o Natal Toda a igreja em pé Para adorarmos ao Senhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai começar O brilho no ar Mas a tua vida Você vai gostar Quem está chegando o Natal Quem está chegando o Natal Por mais de Jesus Nos salvadores Vem lá O brilho no ar O brilho no ar O brilho no ar Pois no ar Vamos nos relevar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Por mais de Jesus O salvador Natal é alegria É Jesus do coração Por isso Por isso noite e dia Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Por mais de Jesus De todas as nações Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador